Gente, agora a gente vai abrir sete caixas, começando por essa. Vamos ver o que vai ter de cofurinha. Tem uns estojos, olha esse. Esse lilás pras meninas. Um azul. É tudo junto isso. Que gigante. Um estojo preto. Esse cinza aqui. E olha essa mochila, gente. Que linda. Essa outra também é muito bonita, gente. Olha isso. Até eu quero. Aí essa caixa está pronta. Agora vamos abrir essa outra. Esse daqui de bolinha super lindo. Esse daqui também é igual. Aí tem esse daqui que também é, só que de modelo diferente. Esse azul de novo e outro preto. Caiu um. Outro. E mais esses dois. Outra caixa encerrado. Agora é esse daqui. Aí. Com o caixa aqui. Aqui. E tem um plástico aqui. Mais um coxo. Tudo igual. Só esse azul de diferente aqui. Então vamos para essa daqui de cima. Então vamos para essa daqui da caixa que é igual. E essa daqui de cima. O que será que tem aqui? O que será que é isso, hein, gente? Deve ser uma coisa muito fofa. Olha essa caneta, gente. Tem de moranguinho, abacate e essa de maçã ou pêssego, né? Muito fofo, né, gente? Aqui, outra dessa. Essa caixinha aqui. É de... O que que é isso, hein? É de pôr... Acho que é de pôr no papel e se apertar aqui vai sair a imagem. Olha que legal, hein, gente? Agora mais um estojo preto. E o tom de estojo, hein? E agora mais uma caixa de braço. Agora? 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 Estou de estojo, isso? Lancheira, né? É, lancheira. Lancheira preta. Aí aqui tem mais lancheira preta. Nem está cabendo mais aqui, hein? Tanta coisa. Aqui tem um estojo dourado. Rosa, ó. Vou pôr em outro lugar que já não está metado. Mais rosa. Acho que é rosê, na verdade. Essa caixinha aqui, ó. Tem um furador de coraçãozinho, ó. Olha que bonitinho. Aqui essa caixa tem tudo. Agora tem esse estojo aqui, ó. Um estojo dourado, mais um estojo dourado, e um preto. Agora a última caixa. Lancheira, bem bonita, por sinal. Esse estojo azul e esse rosa. E mais lancheira. E esse foi o vídeo. Gostaram dos materiais que pegaram, gente? Beijo. Beijo.